E aí, galera, olha que eu tô aqui. Ele que é conhecido por não... Não tem. Não ter papas na língua, é isso, professor? Não tenho. Passei da idade. Poxa, a época tinha que fazer média, né? Hoje não precisa mais, não. Tem que pensar. Então, fechou. Tu vai comentar, né, na DCC? Vou comentar no Flowzone português, junto com o Braul Estima e com o Demi Amaya. Eu vou ficar assim, eles são os caras, né? Então, eu vou ficar no... Vou ficar substituindo um ou outro, na hora que tiver aqui um descanso e tal, vou fazer isso. Ah, entendi. Mas vou meter, vou falar. Vou falar. Vai falar mesmo, tudo que tiver acontecendo. Fechou. Então, vou te perguntar aqui, três... O feminino não vai ser só dois, porque são só oito. Mas as masculinas, a gente faz três. Três favoritos. Não precisa ser na ornel, esse é a primeira, a segunda, esse é a terceira. Se você quiser falar também, o seu pode... É difícil que eu não seja a chave. Daqui a pouquinho sai ela, né? Daqui a pouquinho, dá bom. Então, galera, antes disso, só pra vocês verem aqui como é que tá legal. E aí, os champs... Tá muito doido. Depois eu mostro pra vocês certinho. Então, bora lá. Começando com o feminino, até 60 quilos. Tá, eu acho que... Primeiro Bia e segundo Bia. Briga boa. Qual vai ser a Bia? Eu acho que a Bia Mesquita dessa vez leva. Acho que ela tá mais... Mergulhada no Nogui hoje. Eu acho que ela tem mais chances de levar. Inclusive no confronto direto com a Bia Basília. E será que a gente vai ter uma revanche entre ela e a Fion? Então, se tiver, eu acho que a Bia Mesquita dessa vez amassa ela. É. Porque ela é muito mais forte do que a Fion. Então, eu acho que a Bia Mesquita tá com tudo... Tá com tudo em cima dessa vez. Pra vencer, né? Ela tá preparada. Lady Gold. Agora, acima de 60 quilos. Eu acho que a Rafaela Guedes leva. Uma briga boa, eu acho que é com a Amy Campo. Eu acho ela muito sinistra, a Amy Campo. Não vejo chance da Gabi Garcia aparecer nem no pódio. A Liz Clay é outra que pode complicar. Apesar de que o ADCC não é o mundo dela. Porque ela é muito guarda, muito por baixo. Acho mais complicado pra ela. E ela não tem aquela coisa, aquela luta indo muito pra frente, né? Não, ao contrário. Ela espera chegar. Ela espera chegar. Então, ela complica muito. Ela é muito técnica, mas eu acho que complica pra ela por causa da regra. Eu acho que essa regra é excelente pra Rafa Guedes e pra Amy Campo. E tem a Giovana Jaro também, ela tá vindo um papel legal, né? Pois é. Aí é o que eu penso. A Giovana, ela tem tudo pra ser campeã. Menos experiência. Exato. Entendeu? Então, me preocupa um pouco a pouca idade e a falta de experiência da Giovana. Agora, digamos assim, se a gente comparar com todo mundo, assim, se todo mundo tivesse a mesma diferença, eu acho que a Giovana leva. A Giovana é muito boa. Ela é muito boa. Ela é muito braba, muito forte, muito determinada. É impressionante. A menina tão nova ser tão braba assim. Ela é uma das minhas favoritas. Impressionante. A minha torcida é pra ela. A minha torcida é pra ela. Eu tô sendo bastante imparcial aqui. A minha torcida é pra ela. Mas eu acho que o que pesa é a falta de experiência dela. Mas ela pode me surpreender. E, na verdade, eu quero muito que ela me surpreenda. Quero muito. Não, na luta dela com a Gabi Peçanha, cara, foi detalhe ali, né? Mas ali ela tem mais experiência de kimono. Apesar da pouca idade dela, ela tem muita experiência de kimono. Sem kimono, ela tá aprendendo agora. Apesar dela ter ido muito bem na seletiva, ela não encontrou ninguém, tipo, pra fazer frente com ela lá. Aqui ela vai encontrar. Só que eu acho que ainda assim ela pode surpreender. Ainda vai, né? Eu torço muito por ela. Categoria até 66 quilos masculiana. Fabrício, Diogo e Cole Abate. Isso. Esse também é o meu grupo. Esses três. É uma pena, né? Que eles vão ter que se enfrentar, né? O Hokage e o Dioguinho. Vai ser uma pena, mas vai ser um show. Vai ser um show. Vai ser um show. Vai ser um show. Categoria até 67 quilos. Mika, Mika e Mika. Na verdade, não. Mika, JT e eu acho que o Lachlan pode complicar. Eu acho que ele pode complicar, mas... Ele tá parado há muito tempo, né? Pois é. Ele tá sem competir. Eu acho ruim pra ele. O target pode chegar pelas pontas. PJ Bart tem um jogo muito bom pra DCC. Dante, Leão, teu jogo muito bom pra DCC. Se eu tiver que... Bom, pega três. Mika, JT e Dante. São esses aí. A gente tá com os mesmos palpites aqui. Também pode ser. Não sei se nessa ordem. Torço pra que nessa ordem, mas... É, mas essa vai ser uma briga boa. Sim. Você viu ontem o André Attack que venceu aqui o... Foi campeão. Peso absoluto, né? Foi. É, peso absoluto foi. Peso absoluto. Ele lutou com o Jacobi Couch. Foi uma luta muito massa. Essa luta do dois. Tô sabendo. Não assisti, mas tô sabendo que foi demais. Foi demais, foi demais. É, categoria até 88 quilos. 88, os três pra mim são Matheus, Diniz, Lucas Barbosa e Wagner Rocha. Eu não sei a ordem. É, Wagner Rocha vem com muita experiência e gás de garoto. Treino com ele praticamente todo dia. Acredito muito nele. Matheus Diniz tem o antejogo perfeito do ADCC. Apesar dele ser bem versátil. Faz guarda, passa guarda e tal. Ele não tem um jogo muito de finalização. Mas, ao mesmo tempo, ele tem ao lado dele, primeiro. É o campeão atual. Então vai ter uma chave boa pra ele. Ele vai pegar o 16º, né? Na primeira luta. Então, provavelmente, ele vai só pegar essas durezas na semifinal. E o Hulk tem uma missão, que é ganhar ou do Josh ou do Tai. Porque Josh e Tai, com certeza, vai ser a primeira luta. E aí o Hulk vai lutar com quem ganhar deles. Entendeu? Eu acho que é isso. Acho que os principais da categoria são Matheus Diniz, Lucas Barbosa e Wagner Rocha. Torço pelo Robinho, que é um cara que é muito bom de jiu-jitsu. Falta ele ainda muita experiência no no-gear. Tem muito coração. Pode complicar alguém? Pode complicar. Acho que é campeão? Não acho. Vai ter que surpreender demais. Mas torço por ele também. É. O Wagner Rocha, eu vi o rolando ali com o Demi Amaya. Caraca! Ele tá muito confiante no jogo dele. O Wagner não tem dúvida do que ele tem que fazer. Então isso já ajuda muito. Ele sabe exatamente o que ele tem que fazer. Com cada cara que ele luta. Ele é bom assim. Entendeu? Então, como eu disse, não é na ordem. Eu acho que os três caras pra chegar são Matheus, Lucas e Wagner. Wagner, né? Massa. Vai ser massa também estar em rua todo contra Hulk. Vocês vão cair. Eu não sei se vai ser massa. Vocês vão sair nessa porrada toda. Vamos ver. Tomara. 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 Tomara que eu gosto também do Thai pra caramba. Tomara que sim. Categoria até 99 quilos. Essa aí é uma categoria que tá muito complicada porque tem caras como o Kainan, que não tem como você tirar ele de favorito. O Craig, que se tiver no dia dele complica todo mundo, mas tá todo mundo sabendo. Porque o Craig é muito unidimensional. E os vídeos que a gente tá vendo ele postar aí de passando a guarda e derrubando, isso é só na academia. Em competição você vê que ele não faz isso. Que ele não consegue derrubar ninguém. Que ele não passa a guarda de ninguém. Entendeu? No treino ele tá tentando, mas aqui é outra parada. Aqui nesse tatame aqui o negócio é diferente. Então não cogito ele nem como favorito pra ganhar, não cogito. Porque eu não vejo ele ganhando do Kainan, por exemplo. Meregali, eu cansei já de dizer que ele não ganha, que ele não ganha, que ele não ganha. Eu vou calar minha boca. Meregali pode chegar. Ai, agora ele não ganha. Só porque tu vai... Não, eu acho que ele pode chegar porque ele tem o coração de campeão. E bater no cara coração de campeão é muito difícil. Kyle Bam é um cara que tem um jogo, porra, muito bom, mas não o melhor jogo pra DCC. É um jogo de guarda também. Henrique Cecconi tem um jogo excelente pra DCC. Então Henrique Cecconi perde na experiência, mas ganha também no coração e no jogo adaptado pra DCC, que eu acho que é muito bom. Tem que pegar três? Vamos lá. Kainan. Puta, vai ser Kainan. Henrique Cecconi. Porra, trator, cara. Trator é foda. Trator vice-campeão em 2019. Como é que vai tirar o trator dessa aí? É difícil tirar ele, né? Pois é, aí é difícil ganhar dele. Eu vou botar Kainan, trator e Cecconi. E Cecconi, massa, massa. Não bota o Gaudio, porque o Gaudio tá voltando de lesão. É, quadril, né? Ele faz cirurgia, né? O Gaudio tá voltando de lesão. Por mais coração que ele tenha, por mais experiência que ele tenha, é difícil voltar de lesão pra ganhar um ADCC. É. Tô sendo muito direto aqui. Adoro o Gaudio, é meu amigo, e torço por ele. Mas não vejo muita possibilidade. Ele também é outro cara que vai ter que surpreender muito. É. Isso pra ganhar. Acho que a última vez que ele tô falando é aquele role grab. Pelo menos que eu lembro. Pode ser que ele tenha lutado depois. Tem tempo, tem muito tempo. Já faz tempo e teve lesão depois. É, pois é. Categoria acima de 99 quilos. Aí é a categoria do Gordon, né? Difícil você tirar esse título do Gordon. É muito difícil. Porque o Gordon não só é o melhor tecnicamente dessa categoria, mas é o mais ativo dela. É. É o cara mais ativo da categoria. Ninguém tá lutando mais do que ele. Ninguém tá mais em evidência do que ele. Então, eu acho que o Gordon é franco favorito pra ser campeão. Ele vai cair contra o número 16, então a primeira luta dele vai ser uma luta fácil. Depois ele vai pegar alguém que vai sobrar... Vai pegar o Giant lá, né? Lá da academia dele. É, vai. O Big Dan. O Demona Soyo, que também ele vai ganhar. É. Aí vai pra semifinal com o Roosevelt ou com o Cyborg. Ah, é? Quem ganhar de Roosevelt e Cyborg. Essa é a luta do campeonato pra mim. É. Porque se o Gordon conseguir passar pelo Roosevelt ou pelo Cyborg, ele é o campeão. Porque do outro lado, não vejo ele perdendo pra ninguém ali. Talvez pro preguiça, se o preguiça passar de todo mundo. Porque o preguiça tem um jogo muito bom contra o Gordon. Mas e contra a galera ali, entendeu? É. Não sei. Sei isso, né? Não sei. Acho que o preguiça pode sair na final? Pode sair na final. Não, se o preguiça for pra final, ele pode complicar o Gordon. Porque essa luta tem tempo. É. Tem hora pra acabar. É. Entendeu? Então, a gente já viu que com hora pra acabar, o negócio não fica muito fácil pro Gordon ali com preguiça. É. Não vejo muita chance pro João Gabriel, que tá muito parado há muito tempo. O Nick Rod é aquele cara também muito unidimensional, que se quer ir por baixo, vira tartaruga. Não tem o que fazer por baixo. Mas acho que ele complica a vida de uma galera aí, hein? Ele complica até ele chegar, por exemplo, no preguiça. Ele vai estar do mesmo lado na chave do preguiça. Então, ele chega na semifinal com preguiça, ele vai perder. Acho muito pouco problema que ele ganha de preguiça. Ele pode ganhar? Pode ganhar. Luta é luta. Mas eu não vejo ele conseguir passar guarda preguiça. Entendeu? Eu não vejo ele... Ele é agressivo, ele tem essa vantagem. Ele pode dar aqueles pulos dele que saem nas costas. Pode. É. Porque a gente vai ver igual, seria mais ou menos a luta do Tchekwani com preguiça, né? Só que eu... Sim, mas o preguiça naquele dia não tava no momento dele. Ele tava fora de forma. Ele entrou ali, subestimou o adversário. Não por arrogância, subestimou porque não sabia quem era. Aham. Entendeu? Então eu acho que não por arrogância, mas ele subestimou o adversário e acaba perdendo nisso aí. Três aí. Vou botar Gordon, preguiça e Cyborg ou Roosevelt. Quem passar dos dois? Não sei. Porque eles vão sair na porrada, tá? Gordon e Cyborg ou Roosevelt vão sair na porrada. E o Cyborg falou que ele tá treinando o Roosevelt pra bater nele. Pra bater nele. É complicado. Aí complica. Porque o Roosevelt tá com 120 quilos, uma perna desse tamanho. Complicado. Complicado. E agora a superfight, a última. Superfight, a minha torcida vai pro André. Mais uma vez, o Gordon tá muito mais no hippie do que ele. Tá lutando tudo. O André não luta desde o ADCC. Não, ele lutou aquela luta do One FC. Ah, é, teve aquela luta. Que ele não desempenhou também muito. Mas eu acho que, assim, eu torço pelo André. Quero muito que ele ganhe. A regra é pra ele. Tô na torcida. É, tô na torcida, né? Tô na torcida, né? Tô na torcida, né? Tô na torcida, né? Fechou, muito obrigada. Beleza? Tamo junto. Valeu, graças. Boa.